Meus amigos, hoje eu vou trazer o motivo pelo qual o espantalho mudou tanto o design de No Animated Series e tem uma explicação vinda dos quadrinhos. Vem conferir comigo aqui tudo isso! Sejam bem-vindos a Cavela Mocego, meu nome é Fábio e vamos falar então aqui sobre Animated Series, meus amigos. A maior e mais fantástica animação todos os tempos da face da terra voltada para os super-heróis e uma das melhores animações, ponto. O Animated Series virou meio que um exemplo do que uma animação dos super-heróis deve ter e ao mesmo tempo se tornou uma das melhores adaptações, se não a melhor adaptação do Batman fora dos quadrinhos. Desde que a animação estreou em 1992 até o final, que foi em 99, nós tivemos algumas coisas mudando dentro dos personagens, especialmente essa questão do design. E o espantalho foi o único personagem que mudou durante praticamente todas as temporadas. E essa é uma dúvida que já surgiu para algumas pessoas do porquê ele mudou tanto o seu design. Desde a primeira versão ele tinha um saco de batata na cara até o momento onde ele vira um monstro de um filme de terror. E é interessante porque existem meio que duas explicações para o espantalho ter se tornado essa última forma mais grotesca. Uma que não existiu e outra que existiu nos quadrinhos. Então hoje eu ia explicar um pouquinho porquê o espantalho chegou nessa última forma aí, mas antes de eu entrar na explicação, não deixe de curtir esse vídeo porque você ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus. Além disso, você que é novo ou novo, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local pra você ficar muito bem informado do universo do morcego, inclusive do Animated Series. Bom, o Animated Series é dividido em três fases, né? Nós temos o Batman Animated Series, as aventuras do Batman e Robin e nós temos as novas aventuras do Batman. Esses três formatos dividem em 109 episódios no total. E essas mudanças foram ocorrendo com o tempo, com o surgimento de novos filmes, como por exemplo Batman e Robin, nós tivemos as novas aventuras de Batman e Robin. E depois a Warner queria fazer uma animação que não fosse voltada pro Batman, mas pulverizada pra outros personagens da DC, como por exemplo Superman. Então depois das novas aventuras de Batman e Robin, nós tivemos então o Superman Animated Series. Animação essa que fez sucesso e passava no mesmo bloco que envolvia o Superman e o Batman Animated Series, em suas reprises. A Warner então quis aproveitar o embalo do sucesso do Superman Animated Series e pediu mais episódios envolvendo o Batman Animated Series. Só que daí a galera que fazia as animações resolveu repaginar os personagens e trazer um modelo mais diferente envolvendo toda a galera que a gente acompanhava na animação. Então foi nesse momento que a gente viu o redesign do Batman, Robin, Batgirl, todos os vilões e assim por diante. Alguns personagens não passaram pra um redesign assim específico, como por exemplo a personagem Arlequina, que ficou parecida em todas as temporadas, mas você vai ver o redesign com o Coringa, com o Pinguim, com a Mulher Gato e assim por diante. O Espantalho também passou pra um redesign, talvez seja o redesign mais marcante. Ele tinha aquela roupa vermelha com um saco de batata, um pouco aterrorizante, e passou então pra um monstro ali de filme de terror. Só que o Espantalho foi o único personagem a passar por um redesign já nas primeiras temporadas. O Espantalho surgiu na primeira temporada do Animated Series, no episódio 10, chamado Nothing to Fear, onde o design dele não tinha um aspecto tão assustador, tal qual até os próprios criadores falavam. Diz além do que o Bruce Tyn olhou praquele design e viu o episódio, ele não curtiu nada daquilo, e imediatamente fez um redesign pra aparecer no próximo episódio que envolvia o Espantalho. Foi então no episódio 19 da mesma temporada, chamado Fear of Victor, onde nós tivemos então o novo design do Espantalho, um pouco mais assustador comparado com a primeira versão. E é uma versão que acabou ficando pro restante das temporadas até o próximo redesign que aconteceu com outros personagens. Mesmo tendo esse redesign no começo da temporada e mudando o Espantalho, ainda assim os criadores não estavam satisfeitos em relação ao lance do Espantalho dar medo. Ele não parecia realmente uma criatura que dava medo. Então por isso que quando nós tivemos o redesign aí de todos os personagens, os criadores resolveram fazer um Espantalho que realmente fosse uma figura assustadora. Inclusive foi um personagem que acabou mudando o voice acting, o dublador lá nos Estados Unidos. Antes nós tínhamos o ator Henry Pollack 2, que tinha um sotaque britânico e dava um ar um pouco diferente, um pouco mais tímido e britânico pro personagem Espantalho. Nesse novo redesign eles trouxeram um ator chamado Jeffrey Combs, que era um veterano dos filmes de terror. Dando assim então um tom bem mais assustador pra voz do Espantalho. E a inspiração do Bruce Tyn para fazer esse redesign do Espantalho foi em filmes como por exemplo Massacre da Serra Elétrica, mas nós temos lá o Leatherface. Ele pegou mais ou menos a inspiração do Leatherface pra fazer essa cara demoníaca do Espantalho. Onde nós vemos ali uma cara que parece uma caveira, um chapéu e nós temos a gravata que parece uma forca. E realmente acabou sendo uma versão assim que as pessoas entenderam como assustadora. E a mais notável de todos os designs que foram feitos para as novas aventuras do Batman. Só que a produção não se preocupou em dar explicação pra esses novos designs. Não existia um episódio que explicava porque o pinguim ficou daquele jeito, porque o coringa ficou daquele jeito, mulher gato e assim por diante, muito menos o Espantalho. Mas os quadrinhos se propôram a fazer uma espécie de explicação e tentaram fazer uma explicação pro Espantalho especificamente. O Ty Templato, que é um dos desenhistas do Animated Series que contribuíam pra também os quadrinhos do Animated Series, tinha bolado uma ideia pra explicar porque que o Espantalho passou por esse uniforme novo. Ele basicamente explicou o seguinte, o Crane foi considerado culpado de um assassinato e sentenciado a ser enforcado, por algum estado que ainda tinha em seus livros esse método de pena de morte, embora não houvesse nenhum estado restante fazendo isso na realidade. Durante a execução, a corda se partiu e o Crane sobreviveu. Ele escapou logo após a tentativa fracassada da pena de morte, e daquele momento em diante começou a usar o laço em volta do pescoço como um símbolo de sua maluca crença de que ele não poderia ser morto. É uma ideia interessante, só que o Ty Templato acabou deixando os quadrinhos do Animated Series antes de poder colocar no papel esse trabalho. Então por muito tempo ficou sem explicação esse lance do Espantalho, até chegar em 2016, muitos anos depois. Pois nós tivemos o crossover do Batman Animated Series com as Tartarugas Ninjas, lá da animação da Nickelodeon, em quadrinho. Foi uma minissérie em seis partes, escrita pelo Matthew K. Manning e desenhada pelo John Somariva. E durante a minissérie é desenvolvida a ideia que nós temos alguns portais que fazem o transporte entre uma dimensão e outra. A dimensão do Batman Animated Series para a dimensão da animação das Tartarugas Ninjas. Inclusive com alguns vilões usando essa tecnologia a seu favor aí, para tentar acabar com o Batman, etc. O Espantalho chega até a usar esses portais aí para colocar seu plano em prática, mas ele acaba tendo seus planos frustrados e ele acaba usando os portais para fugir do Batman. Só que ele acaba indo para a dimensão X, que é a dimensão onde nós temos os alienígenas que são que nem o Krang, vilão esse das Tartarugas Ninjas. E isso acaba fazendo com que ele fique com muito medo daqueles personagens, daqueles alienígenas que ele está vendo agora. Usando novamente os portais para fugir e ir para a sua realidade. Só que o lance é que ele fica com tanto medo desses alienígenas que ele resolve fazer então um novo uniforme que fosse tão assustador quanto. Ele precisava também causar medo tal qual esses personagens, esses alienígenas, para também meio que se proteger em relação a essa questão do medo. É então que ele faz no papel, rabisco no papel, aquele uniforme do Espantalho bem mais tenebroso. Isso acontece na edição número 4 e epílogo da edição número 5 envolvendo o Espantalho. E é interessante que essa missária do Matthew K. Manning, ela acaba abordando as várias temporadas aí do Animated Series do Batman, pelo menos, né? Pega o começo lá quando o Batman ainda tinha a Elipse Amarela, e termina na edição número 6 com o Batman já repaginado com as novas aventuras do Batman. Então a explicação interessante é que bom colocar essa explicação pelo menos para o Espantalho, porque realmente é um personagem que ele fez muitas mudanças aí com o passar das temporadas e dos episódios do Animated Series. A minha pergunta é, você sabia que o Espantalho tinha essa explicação em relação ao uniforme dele, ao redesign que ele teve? E além disso, qual desses designs você mais gosta? Se você prefere o primeiro de todos, você gosta do segundo, ou você acha que a última versão é a melhor mesmo? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como eu quero que você deixe aí um morceguinho para representar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Além disso, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo, ou não, marque o sininho para acionar os vídeos aí se for ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, o Saraiva e o Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.